Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. A igreja e seus fãs ficaram tristes com a notícia que chegou, foi muito rápido a forma que aconteceu, uma cantora que passava a palavra de Deus com as suas lindas músicas teve sua morte confirmada, ela estava em casa quando o pior aconteceu, infelizmente acabaram informando que a cantora foi encontrada sem vida, só que ainda não se sabe o que houve com a querida, até o momento não falaram se ela tinha algum problema de saúde, a artista morreu aos 47 anos, a informação foi confirmada pelo site oficial da Rede Globo, o G1. Estamos falando de Mandisa, uma famosa cantora gospel, devido ao seu grande talento ela chegou a ganhar o tão desejado prêmio que muitos artistas almejam, o Grammy, que Deus possa confortar, todos os seus familiares, amigos e fãs, descansem em paz, Mandisa.